Estamos aqui nesse sábado, uma hora da tarde, visitando aqui o Espaço Sabor e Arte. Aqui nós temos bastante artesanato e bastante arte e guloseimas. Aqui produtos da Duka, dona da Duka. Tem temperos, geleias. Aqui a Minilu, com doces e biscoitos, bolos, um mais delicioso que o outro. Ali é a proprietária. Aqui, geleias, doces, pães, biscoitos e outras guloseimas. Fala assim, venham, tem bastante, venham. Aqui, biscoitos alemães. Esses biscoitos alemães eu adoro, gosto muito mesmo. Olhem só, biscoitos com a receita tradicional da Alemanha. E aqui a moça que fabrica. Ou vende? Você fabrica ou vende? Não, fabrico inteiro. Parabéns, hein? Obrigada. É de Rolândia? Somos de Rolândia. Parabéns, hein? Obrigada. E aqui nós temos mais produtos. Ali, um escudo com espadas. Aqui, você também está vendendo aqui ou não? Estou vendendo aqui também. O que você está vendendo? Coisinha... Como é que chama? Laço, tiaras, faixas. Laços, tiaras, faixas. De Rolândia você fabrica ou não? Revende? Minha esposa. Ah, ela fabrica. Aqui, tapetes de vários tamanhos e estilos. Aqui, mais biscoitos. Da dona... Biscoitos, dona bolacha. Dona bolacha. Aqui, petecas artesanais, sete reais. De Rolândia também? De Rolândia. Nós somos da Marte, Associação de Artesanato de Rolândia. Ah, sim. Parabéns, hein? Parabéns, obrigada. Mais produtos aqui. Olhem só. Como é que chama isso aqui mesmo? Cobre e jarra. Cobre e jarra. A minha esposa comprou. Muito bom. Aqui, mais artesanato. Espadas. Medievais. facões de bambu, de adornos, peixes, punhal, tudo fabricado artesanalmente a partir do bambu. E aqui nós temos os cocos pintados, arapuca. Esse aqui é uma brincadeira. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. E aqui... E aqui está... Aqui está o artesão que... E aqui está o artesão que fabrica isso. Você veio de fora do Brasil, né? Não, fora de Rolândia. É de Rio de Janeiro. Porém, do Rio de Janeiro em 21 anos. E agora você é rolandense. Rolandense. E você descobriu Rolândia através do... Seu site. Do meu site. Se arrependeu ou não? Não. É o que você falou que está lá. Está ok. Muito obrigado, hein? Boa sorte. Deus abençoe. Aqui mais produtos de Rolândia. Produtos da gastronomia. Temos aqui licores, geleias de vários tipos. Café achocolatado, de jabuticaba, de uvaia, de cereja, de manga, de abacaxi. Vários tipos de geleias e licores e cafés. Esse rapaz aqui colocou Rolândia, inclusive, na Rota do Café. Como é que foi essa façanha sua? A ideia foi... Hoje Rolândia é conhecida também por isso. Conhecida na Rota do Café. E a gente recebe muitos turistas pela Rota do Café aqui em Rolândia. E o cara que quiser tomar um cafezinho legal mesmo, com geleias e pães, pode agendar lá com a Marabu. Pode. E a gente está com bastante edentos agora também. Por exemplo, amanhã à tarde vai ter um café com poesia. Amanhã? Amanhã à tarde, às quatro da tarde. Então, a gente faz uma trilha, toma um café e depois tem palco aberto. Quem quiser tocar alguma coisa, recitar uma poesia. Tem uma cachoeira, né? Tem uma pequena cachoeira para tomar banho. Quem quiser mergulhar lá? Pode, pode também. O rio é de água limpa, né? Nasce ali perto. Ali é, é o cafezal. É o cafezal que nasce ali. É nascente ali próximo, né? E quem quiser alugar para um final de semana um quarto no meio da floresta, acordando com os passarinhos cantando, pode falar com a Marabu. Qual o telefone? O telefone é o WhatsApp, né? É 999-01-9248. Fala mais alto que cortar. Então, é o WhatsApp, 999-01-9248. Certo. Aí pode fazer uma reserva de um quarto. Pode, é. São Chalés. Bem próximo. São Chalés. No meio do verde. Próximo da floresta. No meio da floresta. E acorda de manhã com os passarinhos, o ar puro, passeios nas margens do rio, cachoeira. Café da manhã com as gelés. Nós temos ali uma figueira gigantesca, né? Tem uma figueira de 400 anos lá. Que é bem legal de conhecer. Tá ok. Então, boa sorte lá, Adrian. Obrigado. Aqui os bolos da Mama House, de Rolândia. Cucas, bolo de coco, né? Tudo de receita alemã, né? Pão caseiro. Olhem só. Salsicha. Bolo de baunilha. Fumaco laranja. Fumaco laranja. E aqui, nós temos também doces, geléias, abóbora, manga e jabuticaba. E jabuticaba. E a senhora é de Rolândia e fabrica tudo isso aqui. Sou Ana Maria George, sou daqui de Rolândia, natural de Rolândia, nascida e criada em Rolândia. Quem quiser fazer encomenda, ligue em qual número? 3, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 35. Entendi. 3, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 35. É produtos alemães, receita alemães. Só produtos alemães. Satisfação garantida ou dinheiro de volta? Com certeza. Mas não vai ter volta, porque é garantido. E esse aqui, quem que é? É meu companheiro. E ele já aprendeu a fazer também, não? Estou aprendendo. Lava a louça, pelo menos? Também. Ah, eu vou ir para a louça. É o começo de tudo, né? Parabéns, Deus abençoe. Temos os tapetes também, né? Ah, tapetes. Olhem só cada tapete. Muito lindo, hein? Parabéns. Ah, que preço que é um tapete desse aqui? É 120. Hã? 120. 120 reais. Parabéns, boa sorte. Obrigado. Aqui as esculturas do nosso maior artista hoje, vivo. Espero que ele ainda viva bastante. É o meu amigo Massussi. Ele que era muito famoso aqui no Brasil, agora está famoso também na Europa, conseguiu colocar algum trabalho lá na Alemanha. E o público alemão e europeu gostou muito, hein? Aqui mais alguma coisa do Massussi. Ali está o artista conversando com o seu público. E aqui o meu amigo Edson. E daí? Está escondo ali que o senhor nem passou ali, ó. Ô Edson, e daí? Você está trabalhando ainda ou não? Você está? Na polícia? Não. Você podia agora ajudar lá os colegas lá do Espírito Santo? Nossa, isso está feio, né? Está feio, né? A gente fala assim, nós estamos investindo muito na guarda municipal. E a saída para os meus filhos. Mas qual que é o seu produto? Eu já passei por aqui. Papelão? Papelão. O senhor pensou que era madeira, né? Olha só. R$100,00 esse leme aqui. Esse. São produtos feitos de papelão, mas quem olha assim não imagina, né? Bem resistente. Olha. Tiraram tudo. Olhem só que timão mais lindo. Ele é feito do que, Edson? É usado cabo de fassoura, isopor, papelão. Tudo reciclado. Se não molhar, dura 100 anos. Ele tem um verniz e uma proteção de massa acrílica. Não molhando, dura mais de 100 anos. Ele resiste até a chuva. Ele pode ficar externo. É um adorno excelente para sala, varanda, churrasqueira. E o preço? Ele está aqui por R$80,00. E esse escudo? R$150,00. Com duas espadas. Ótimo para adolescente, né? Enfeitar a quarta de adolescente. Esse clave de antena para a bola. Aqui o nosso artista Massussi, com o Dário Campiolo. E o Edson, policial aposentado, novo artesão e volante. Aqui os produtos artesanais do Sr. Santin. Feitos com palha de bananeira. Aqui as galinhas e outros produtos da Rosalva Igarache. Aqui o Sr. Santin. Aqui colares e pingentes feitos de cerâmica. E aqui a mulher, a dona Rosalva Igarache, quem produz. Você prepara e depois vai para o forno? É. Quantas horas e... Oito horas. Oito horas. Aí eu vou fazer ela. A fundo. Depois eu chato. Ó. Aí aqui eu venho. Com a mão. E aí ela vai se tornando. E eu vou trabalhar. É, olha só. Já virou o coru. E por aí vai... Por aí é o processo. É o processo. Aí eu faço uma... Fica em manter a coruja. Aí eu deixo o rosto. Não escuro.